A indústria automóvel vive hoje um bom momento. E vive um bom momento aqui em Mangualde, com os investimentos que se anunciam, com o aumento da capacidade para esta empresa, que abrem boas perspetivas para o futuro e que demonstram bem a confiança no nosso país. O Governo está a fazer o seu papel a apoiar as empresas, a apoiar o investimento na indústria. Mas o mérito maior deste investimento, do sucesso deste projeto que já tem mais de 50 anos, o mérito maior é de quem trabalha aqui todos os dias. Não é só no litoral que há espaço para o desenvolvimento, mas pelo contrário, o nosso desenvolvimento futuro passa muito por sermos capazes de aproveitar toda esta zona próxima da fronteira, que é uma oportunidade imensa de investimento e de crescermos com um mercado que é muito maior do que o nosso próprio mercado. O próximo Orçamento de Estado tem já condições para ter um aumento significativo de investimento público. Vai haver um aumento de 20% no investimento público. Partem escolas, partem hospitais, mas numa área absolutamente essencial, que é o da ferrovia e de fazer a ligação entre o interface marítimo com o Interlando da Península Ibérica. E aí a ligação ferroviária desta linha da Beira Alta é absolutamente essencial para fazermos esta ligação entre o mar e o centro da Península Ibérica. Portugal é um país onde há indústria, onde a indústria tem futuro e onde a indústria que existe multiplica a indústria que pode existir. Portugal é um país onde há indústria que existe a 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 indústria que